O salão foi preparado especialmente para receber muitos nomes de destaque de Goiás e a PUC foi incluída nessa lista. Num dos lugares mais bonitos da cidade de Itaberaí, a festa teve como um dos protagonistas a PUC-TV. A premiação tem um motivo especial. Ela é promovida pelo João Silvestre, que além de apresentador do programa Canal Aberto, é um dos empresários mais influentes de Itaberaí e decidiu entregar esse prêmio a todas as empresas que contribuem com o desenvolvimento da cidade. Esse é um evento importante aqui na cidade de Itaberaí, onde se homenageia figuras importantes da sociedade que contribuem com o processo de desenvolvimento dessa cidade e da região. O governador Marconi, naturalmente, se sente muito honrado em receber tamanha homenagem e pediu que viesse representá-lo aqui nessa noite, à medida que ele foi convocado para uma reunião com o ministro da Fazenda na cidade de Brasília. E não pôde vir aqui. E com muita felicidade eu venho aqui representá-lo, receber em nome dele este troféu, que é um reconhecimento, um trabalho realizado ao longo de anos em favor do desenvolvimento de Itaberaí e da região. É um momento de gratidão por tudo aquilo que o governador tem feito para o nosso estado de Goiás, pela coragem, pela ousadia dele, de ter transformado o nosso estado. E não foi diferente da nossa querida cidade de Itaberaí. É um governador republicano que não mede esforços para fazer o melhor para o nosso estado. Pastor, qual que é a importância desse prêmio, dessa homenagem que o senhor está recebendo hoje? Boa noite para todos. Primeiramente, eu estou muito honrado e muito feliz de estar aqui, né, recebendo essa homenagem. E essa homenagem vai trazer para a cidade de Itaberaí muitos benefícios, porque todos nós que estamos aqui essa noite representados pela vida do seu João Silvestre, do vice-governador que esteve aqui conosco hoje. Então, essa premiação vai trazer para nós uma imensa alegria e motivação para a gente estar trabalhando mais e mais. Importante iniciativa do Troféu Pedra Brilhantes, do amigo João Silvestre, apresentador João Silvestre, é uma homenagem e um reconhecimento ao trabalho dos itaberinos, da nossa gente de Itaberaí, que trabalha em prol de nossa cidade, que quer ver a cidade crescer, que quer contribuir com o seu trabalho para o crescimento da cidade. Eu fico ilusongeado em ter sido um dos homenageados e quero aqui deixar também meus cumprimentos, meus parabéns aos demais homenageados também dessa bela homenagem. É uma noite que vai mostrar para a população, para quem está aqui, a força do nosso comércio, onde vários comerciantes que estão se destacando vão ser homenageados, assim como também alguns políticos, que de certa forma contribuem muito no desenvolvimento da nossa cidade.